Senhor, meu Deus e meu Pai, eu chego diante da Tua presença nesta hora, meu Deus, para Te rogar, Senhor, pela Tua misericórdia e pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha operar o milagre, meu Deus, sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, gozarmos da felicidade de Te servir. Ó meu Deus, abençoa-nos nesse tempo difícil ao qual estamos vivendo. Ó meu Deus, opera um milagre, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor, que a igreja está enfrentando sobre a face da terra. Ó meu Deus, nós acreditamos no Senhor e na Tua Palavra, que o Senhor há de cuidar de nós, que o Senhor há de nos abençoar, com o Senhor há de operar, Senhor, o Teu milagre sobre as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, meu Deus. Somente em Ti nós confiamos e entregamos, ó Pai, a nossa vida e tudo que temos e somos nas Tuas mãos. Abençoa-nos, meu Deus, a instituição da família. Abençoa, Senhor, os matrimônios. Abençoa, meu Deus, os filhos. Abençoa, meu Deus, os pais. Para a glória e louvor do Teu santo nome, eu Te rogo nesta hora. Meu Deus, também quero Te pedir pelos que estão, Senhor, aprisionados pelos vícios. Seja das drogas, do álcool, do tabagismo, da medicação, não importa. Ou qualquer outro tipo de vício que o Senhor, meu Deus, venha libertar, Senhor. Que o Senhor venha quebrar as cadeias, ó Pai, que estão prendendo esta pessoa para que o Teu nome seja louvado e glorificado. Também quero Te pedir, meu Deus, de uma forma especial, no dia de hoje, sobre aqueles que estão doentes. Ó, meu Deus, é tão triste. É tão triste, Senhor, a impossibilidade de fazermos as nossas coisas porque estamos doentes, meu Deus. Dá-nos a Tua cura, dá-nos o Teu milagre. Opera o milagre na vida dos nossos irmãos aqui, Senhor, na igreja. A nossa diaconisa iraci, meu Deus, visita ela com o Teu milagre, meu Deus, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor, para a Tua serva. Fortalece ela, meu Deus, em nome de Jesus. Também Te peço, meu Deus, sobre a vida, Senhor, da nossa irmã Jô. Que o Senhor venha fortalecer ela, venha abençoar ela. Também a nossa Rebequinha, Senhor, e a nossa Esther. Essas crianças, meu Deus, que o Senhor venha restaurar, dá vitória. Filho, Senhor, também, do nosso pastor Luiz, Pai, que fez uma cirurgia, que se recupere rápido. E tantos outros que precisam do milagre, que eu não vou citar o nome de todos, é claro, Senhor. Mas o Senhor sabe. Todos os membros da nossa igreja, meu Deus, todos os nossos amigos, todos aqueles que, ó Deus, entrarem, Senhor, nesse áudio de oração, que entrassem nesta oração, seja alcançado com milagre sobre a sua vida. Que o tratamento dê certo, que a cirurgia, Senhor, aconteça e a restauração seja completa para a glória e louvor do Teu santo nome. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sabe. Também quero Te pedir, ó Deus, por aqueles que estão presos, encarcerados, que o Senhor venha abrir as portas das prisões, muitos injustamente. E aqueles que cometeram algum delito, Senhor, quem somos nós para acusarmos ou apontarmos o dedo, porque nós cometemos tantos delitos, ó Deus, antes de Te conhecer, mas aqueles que verdadeiramente se arrependeram, Senhor, introduz na sociedade, introduz o seio da Sua família novamente, meu Deus, para a glória do Teu nome. Eu abençoo essas pessoas e peço que o Senhor dê a vitória para elas. Também oro pelo dizimisto ofertante da Tua casa, pela vida financeira, Senhor, da Tua obra. Prospera, meu Deus, em nome de Jesus e não deixa faltar nada. Que haja prosperidade, Senhor, em nossa casa e na Tua casa. Abençoa o trabalhador, abençoa o profissional liberal, o empreendedor, o microempresário, o ambulante, o vendedor, todas as profissões. Abençoa com prosperidade e com bênção, em nome de Jesus. E que haja uma multiplicação sobre a nossa vida de uma forma especial e sobrenatural no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira para você e para toda a sua família. E que Deus faça resplandecer sobre a sua vida a sua glória. Em nome de Jesus. E que Deus faça resplandecer sobre a sua vida 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 a